Uma única doação de sangue pode salvar até três vidas. É um gesto de amor que faz bem para quem recebe e para quem doa. E enche a nossa vida de solidariedade e esperança. Participe da campanha de doação de sangue em Benevides, sede da Centeps, na rua Paul Begó, dia 27 de junho de 2023, das 9 às 16 horas. Não deixe a vida passar em branco. Doe sangue. Prefeitura de Benevides. Aqui é dito e feito.